Opa! Ricardo Sander aqui do canal Dicas para Violinistas e do estúdio Centro Suzuki em Dayatuba. E nesse vídeo aqui eu vou te dar dicas de como decorar uma música, como fazer para decorar música. Bom, vamos lá! Antes de tudo, se inscreve no canal, deixa o seu like, deixa o seu comentário aqui. Na descrição desse vídeo tem o link para você entrar no grupo do Telegram, tá? Fazer parte lá do nosso grupo, que é um aplicativo igual WhatsApp, se você não conhece, certo? E também tem um link para você poder cadastrar o seu e-mail e receber dicas gratuitas no seu e-mail. Conteúdos, novidades, quando abre vagas para o meu curso, enfim, eu comunico através desses canais, ok? E tem o meu Instagram, que você pode mandar mensagem para mim, eu respondo assim que eu puder. Ou mandar mensagem aqui nos comentários dos vídeos, eu respondo também menos vezes por semana. E no meu Instagram, mais vezes eu estou interagindo com o pessoal. Bom, vamos lá! Ah, Ricardo, como que eu faço para decorar uma música? Eu tenho dificuldade para decorar. Então, eu vou te dar algumas dicas aqui para facilitar isso para você. A primeira e a matadora, né? Se você não fizer isso daqui, vai te atrapalhar e você vai ter muita dificuldade para decorar, é escutar muito, 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 muito a peça ou o exercício, ou o que seja, o que for que você esteja querendo decorar, tá bom? Então, escuta demais. Escuta até o ponto de chegar na segunda dica, que é saber cantar a música, saber cantar aquelas notas, saber... Parararara, cantar o que você está querendo decorar. Se você souber cantar aquilo sozinho, afinado, se você decorou na sua cabeça os sons, isso vai te facilitar demais. Então, escuta muito, muito. Saiba cantar a música decor, ok? Na sua cabeça, decorada na sua cabeça a música, a melodia, para você cantar ela. A terceira parte é você identificar um padrão na música. Como assim um padrão, Ricardo? As frases, né? Então, sempre ela faz, sei lá, por exemplo, Tia Rod lá do livro Suzuki 1. Tá, 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 tá... Ah, isso aqui é um pedaço. Eu vou pegar esse pedaço aqui, né, e identifica, marca na sua partitura, fala, vou estudar isso aqui. Pega pedaços pequenos, né, e identifica quais são esses pedaços. Primeira coisa, identifica eles na partitura. Aí você, última dica, estuda esses trechos pequenos com muitas repetições. Então, se você está lendo a partitura, toca lendo, tudo bem, aí você vai tentando virar para o lado. Opa, não, estou errando, estou esquecendo essa nota. Ah, essa daqui, essa daqui. Tá, agora eu vou tentar olhar lá. Trechos pequenos com muitas repetições. Tá bom? Trechos pequenos, identifica primeiro os trechos, marca, né? Ah, isso daqui é um pedacinho, isso daqui é um outro, isso daqui é uma frase, isso daqui não é. E aí depois decore pedaços e vai montando a música. O pior erro das pessoas para querer decorar, você consegue decorar também, mas vai demorar muito mais. É querer decorar a música inteira. Tocar a música inteira para decorar ela inteira, de uma vez. Não, você não vai conseguir. Decora os trechos, identifica onde estão as frases, os trechos que se repetem. Porque se você estuda o começo ali, de repente lá embaixo aquilo se repete, você já sabe aquele meio ali. Porque você já treinou ele, você já decorou. Tá bom? Então vai por partes e repetindo muitas vezes. Se você gostou do vídeo, deixe seu comentário, deixe seu like e compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Os vídeos do canal que você achar interessante, compartilha, manda nos grupos, manda para os seus amigos. Vamos levar um conhecimento e aumentar o nível das pessoas que tocam violino no Brasil. Tá bom? Muito obrigado. Links na descrição aí para você seguir, entrar no grupo do Telegram e cadastrar o seu e-mail gratuitamente. Obrigado e até mais. Obrigado e até mais.